Um Babarauma, Homem Go Um Babarauma, Homem Go Joga a bola, joga a bola, coro condor Joga a bola, joga a bola, jogador Pula, pula, cai, levanta, sobe, desce, cobre, chuta Abre espaço, vibra e agradece Fala aí, Bento! Pô, tô sabendo que tem um lateral esquerdo aí que tá vindo forte pra caramba Pra de repente vestir aquela camisa número 5, número 6 do Mengão, verdade? Grande abraço pra você, tudo de bom, muita saúde, felicidade, sucesso E bota essa canhota aí pra funcionar, beleza? Saudações, rubro-negra! Beijo, valeu! Olha que a cidade toda ficou vazia nessa tarde bonita Só pra te ver jogar Um Babarauma, Homem Go Um Babarauma, Homem Go Um Babarauma, Homem Go Joga a bola, jogador Joga a bola, coro condor Joga a bola, jogador Joga a bola, coro condor Jogador Aí, ó Fala, Bento, meu querido, tudo bem? Feliz aniversário, tudo de bom, muita paz, muita saúde E muito sucesso sempre na tua vida, tá bom, querido? Fica com Deus, Deus te abençoe e tu sabe que eu tô sempre seguindo os teus passos Valeu, querido, tudo de bom, boa sorte Quem sabe uma invenção pra resolver a parada Ronaldinho pra fazer a cobrança Flamengo precisa de gol Gol! Leonardo Moura Para estupar a rede boliviana Para levantar Babarauma Homem Go Babarauma Homem Go Babarauma Homem Go Joga a bola, jogador Joga a bola, coro condor Direita, condição legal Cruzamento Elias deixou passar Léo Moura Gol! Paulinho faz o cruzamento Elias deixou passar Léo Moura Pegou de primeiro no cantinho Fala Bento Beleza Léo Moura aqui Quero te mandar os parabéns Muitos anos de vida Que Deus te abençoe nessa data especial Tá bom? Tudo de bom pra você Um grande abraço Valeu! Babarauma Homem Go Babarauma Homem Go Joga a bola, jogador Joga a bola, coro condor Joga a bola, jogador Joga a bola, coro condor Jogador Coro condor Jogador Corocondo Olá Bento Estou sabendo que você é um grande lateral esquerdo E que também é teu aniversário hoje Estou passando para te mandar um grande abraço Muitas felicidades E que você passe aí um grande dia de aniversário E muita sorte nessa lateral Posição que eu adoro, sempre adorei jogar E que te desejo realmente Toda sorte do mundo, tá bom? Forte abraço, valeu Fala aí Bento Guilherme aqui Passando para te desejar um feliz aniversário Tudo de bom Muita saúde, muita paz Que você continue sendo esse moleque Do bem, parceiro Educado E com muita garra de vencer Tá? Tudo de bom Aproveite seu dia Espero que você tenha um dia maravilhoso aí Junto da tua família e dos teus amigos Um abraço Um abraço Tchau 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 Tchau